Bonjour, você está no canal Elma Di. Elma Cimoa, enchanté. Nessa primeira aula, nós vamos relembrar o conceito de som e de alfabeto. E depois é só começar a soltar a voz. Mas Elma Dimoa, não dá pra pular essa parte de conceito e ensinar a gente a falar logo? Bom, j'explique. A perfeição mora na simplicidade e na paciência. Se você quiser construir um castelo pra eternidade, terá que ser sobre bases sólidas. Com a linguagem, c'est la même chose. É a mesma coisa, é igualzinho. Muito bem, respire, aproveite a aula de hoje, que será rápida e facila. Sobre o som. O que é o som? Fisiologicamente falando, som é ar. Ar que sai livremente dos pulmões, faz a trajetória que tem que fazer, vibra as cordas vocais e sai pela boca e as narinas. Tudo bem até aí? E a gente, então, cria sons que têm valor de comunicação para um determinado povo. Ok. Expressar-se oralmente é isso. É emitir sons carregados de emoção, imagens, ideias que têm valor de comunicação para um povo. O alfabeto é, por assim dizer, por assim dizer, é um conjunto de desenhos que transcrevem os sons. Essa caixa de ferramentas, que é o alfabeto, tem dois compartimentos. O compartimento das vogais e o compartimento das consoantes. As vogais são em número bem mais reduzido, mas elas são muito mais fortes e muito mais marcantes que as parceiras, as consoantes. Que, aliás, tem esse nome, não é à toa. Com, som, antes. Então, as consoantes são nutridas pelas vogais e elas aparecem na palavra, então, quando elas têm essa força da nutrição das vogais, colocada diante delas. Partindo desse princípio, a gente acaba de concluir a primeira regra geral do francês oral. Com, som, com soante, sem vogal, não tem som. Olha, a gente não vai falar de exceções agora, tá? Isso é um outro vídeo, tá bom? Então, vamos separar as coisas dessa maneira por enquanto. Observem alguns exemplos. Observa quando eu tenho essa forma, a consoante seguida da vogal e a consoante que aparece. De novo. Petit, petit. Grand, grande. Tu, toute. Etudiante, estudiante. E aí? Não falei que ia ser fácil? Então. Cê tu por hoje. Cê tu por hoje. É tudo pra hoje, ok? Então, a gente não vai mais carregar de informação. Cês vão treinar, vão relembrar esses conceitos. E a gente se vê, então, num próximo encontro pra falar dos 15 sons vocálicos que recheiam deliciosamente a língua francesa. Se você gostou do vídeo, dê um gêmeo, compartilhe com os amigos que adorariam parler francês. E inscreva-se no canal. Au revoir! Tchau, tchau. 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 Tchau.